Eu peguei o gabarito aí mesmo. Aí também tá certo. Prova de matemática? E o que isso tem a ver com matemática? Se ela tiver pelo menos... Não, pera, na real. Não, pera, na real. Na real é verdade, não. Isso aqui é lógico, isso aqui é lógico. Eu tô errado mesmo. Porque o sentido é, se ele tiver... Se ele tiver dois chapéus, um furo azul e um furo verde, ele tem chapéu verde, só que não é todos os chapéus verdes. Então é A mesmo, tá certo, é A mesmo. Mas mesmo tendo pelo menos um chapéu L, pode não ter chapéus verdes, né? Então a ITBM tá certa. Não, mas considerando a lógica da verdade e mentira, a única que é obrigatoriamente verdade é A. A E, tecnicamente, pode estar certa, mas pode estar errada. Ou seja, ela é incerta. A única que é comprovadamente certa é A. Meu tio que fez a prova, é A E. Ele pode ter um chapéu verde, Ué, e um azul. Gostei, gostei, gostei. Bom puzzle, bom puzzle. E se ele tiver um verde, um de outra cor? A letra E não está certa, porque ali pode ter ao menos um chapéu verde, mesmo que todos não são verdes. Acho que é tipo nao sal, todos os chapéus que ali tem sal verdes. A pergunta é errada, se ele não tiver nenhum chapéu, a segunda frase ainda seria mentira. Então pode ter um chapéu que não seja... É que na real, a parada é, se ele falar todos os meus chapéus são verdes, e ele não tiver chapéus... Se ele não tiver chapéu... Se ele não tiver chapéu... A afirmação é sobre a cor dos chapéus. Ela disse que todos são verdes. Se pelo menos um não for, ela em mente. Mesmo todos os outros sendo verdes. Se ele não tiver chapéus, está certo também. Você começou explicando certo. Na real, todas estão erradas. Se ele tiver zero chapéus... Se você inverter a afirmação, não pode ser que algum seja verde. Então peraí, caralho, peraí. Não, 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 não. Calma, tem algo errado aqui. Vem comigo. Voltando pra cá. Numa realidade, onde o Pinóquio, caralho... Essa aqui não é comprovadamente certa, na real, porque se o Pinóquio não tiver nenhuma porra de chapéu, isso aqui ainda é uma mentira. Isso aqui ainda é uma mentira. se eu falar, mano, todas as minhas Ferraris são azul. Eu tô mentindo que eu não tenho uma Ferrari, caralho. Não tá especificando. Uma mentira é uma coisa que não é verdade. Se ele não tem chapéu, e ele tá dizendo que todos os chapéus são verdes, se ele não tem, ainda é mentira. Então, tanto a A quanto a C estão certas. Elas se anulam. Então não tem resposta certa, caralho. Nenhuma delas é comprovadamente certa. Essa pergunta teria que ser anulada, pô. É lógica. Se ele não tiver chapéus, a afirmação deixa de ser mentira e passa a ser apenas sem sentido. É lógica. É lógica. É lógica. É lógica. É lógica. É lógica. É lógica.